Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver. Ah, Jesus, eu digo, meu Deus, homem, meu piloto, ser. Oh, na pernação contigo, eu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a pernação me corre, e não posso a Cristo ver. Eis que em meio a tempestade, ouço o Salvador dizer. Oh, na pernação contigo, eu piloto até o fim. Oh, na pernação contigo, eu piloto até o fim. Oh, na pernação contigo, eu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Oh, na pernação contigo, eu piloto até o fim. Por fim, eu passei para todos. Eu piloto até o fim. Fora de segunda. É ruim. E aí